E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, aquela série começando do zero O vídeo de hoje está espetacular porque eu consegui algumas coisinhas aqui muito importantes Então pessoal, gostaria muito de contar com o apoio de vocês, brotando o like, beleza? Se inscrevendo, marcando aquele sininho e uma outra coisa muito importante é aí embaixo na descrição, tá? O primeiro link é o meu canal 2, eu conto muito com o apoio de vocês aí, geral, indo em piso lá daquela moral lá Que eu estou postando vídeo de Forte Craft, tá? Aquele Creative and Destruction, um negócio assim, tá? Um nome meio enrolativo aí, enrola a língua na hora de eu falar, tá? Mas eu conto com o apoio de vocês aí, e eu estou precisando de postar Free Fire nele também, tá? Deixando um comentário o que vocês acham e beleza, vamos lá, vamos entrar aqui no nosso invasor aqui A gente precisa matar 15 aberrações, tá? Se cachote aqui vai ser mais fácil de fazer, acredito eu Aqui a gente vai ter que invadir o terceiro andar Aqui a gente já fez um colete e aqui vai ser um pouquinho mais difícil carne de pescoço, tá? Para a gente completar essa missão aqui, tá? Vamos ver aqui se a gente consegue aqui, show, conseguimos o couro aqui Para a gente poder estar fazendo o nosso... cadê? Nossa butina aqui, tá? Beleza, fizemos a butina aqui, vamos equipar com a butina, eu fiz o peito e a butina Depois eu vou fazer as outras coisas, tá? Vamos guardar aqui nossas paradinhas aqui, ó Vamos organizar nossa caixanga aqui, beleza Guardar tudo aqui Beleza, beleza, vamos guardar tudo aqui Show de bola, tá bonito Olha isso aqui galera, eu montei a nossa bancada de reciclagem Topzera demais, tá? Já vou começar botando a Glock aqui que eu vou focar nas armas e nos eletrônicos, tá? Nos eletrônicos eu tenho um circuito que eu peguei na invasão E eu preciso focar aqui, tá? E eu tenho roupa também para jogar aqui Eu tenho vários itens para jogar aqui Vamos ver aqui, ó A mola aqui, ó A gente precisa de... tem 80% Mas não sei, ó Peças originais, tá? Uma espécie diferente, rara Polímero É polímero de carbono, rapaz Matéria extremamente resistente Objeto através de recicladora E que é isso aqui? Isso aqui, ó Projeto de Glock, tá? Show de bola Aqui tá bonito aqui Nossa paradinha aqui Agora uma parada topzera aqui Que eu consegui Na caixa de ajuda Vocês não vão acreditar Que foi essa roda da moto Consegui a roda da moto, tá? É o primeiro item importante aqui Raro da moto aqui Que às vezes Quando tu consegue Opa, show, falta uma Quando tu consegue o tanque E consegue o guidom A roda não vem nem com reza braba Quando tu consegue as rodas E o tanque O guidom não vem nem com reza braba E quando falta o tanque aqui Também não vem nem com reza braba E o bagulho complica, cara O bagulho complica Fica top Fica doido mesmo, tá? Então vamos ver aqui, ó Vamos fazer o seguinte agora Nós vamos invadir aqui A floresta nível 3 Ou a pedreira nível 3 Ou a pedreira nível 3 Pra buscar O objetivo de Pra poder fazer essa invasão Aí, né? A gente precisa matar aqueles Gigantão lá Boladão Vamos aqui, então Vamos aqui, ó 33 Dá até pra gente vir aqui, ó Depois na floresta Vermelha, né? Pra gente poder tentar matar Aquele candango lá Deixa eu ver as armas Que eu tô aqui, ó Tô com o facão Tô com o racha cuca Tô com essa paradinha aqui Tô com Dois machadas ali Com aquele machado ali Eu vou utilizar, sabe pra quê? Pra invadir a floresta nível 3, tá? Eu podia ter ido direto lá Mas não fui Mas tá maneiro E vamos que vamos, tá? Vamos que vamos Que o bagulho Vai ficar louco Louco Vamos lá, vamos lá Na nossa estratégia aí, ó Que isso, galera? Rapaz Caraca É, né? Sacanagem, não Eu não tô conseguindo Jogar na pedreira Tá impressionante isso Tá com 33 Eu não vou conseguir Chegar lá na Na floresta Como a gente não pode Deixar a caixinha de ajuda Passar, né? Vamos na caixa de ajuda aqui, ó Qualquer coisa É uma metopropaganda Pra chegar até lá Na floresta lá, tá? Caixinha de ajuda É caixinha de ajuda, né? A gente não pode deixar Passar nunca Nunca, galera Nunca deixa passar Uma caixa de ajuda E também não deixa Passar o vendedor, tá? É muito importante O vendedor Você pegar ele Porque sempre consegue Itens Muito importante, tá? Muito importante mesmo E vamos que vamos Demora um pouquinho, né? Pra invadir aqui Beleza Mas é tudo nosso, tá? É tudo nosso aqui, ó Já veio um verdinho Pra cá, ó Querer sacanear a gente Show Show Se cuspir Vai morrer Se cuspir Vai morrer Beleza Aquele item ali É muito importante, pessoal Muito importante mesmo Caraca A caixa de ajuda Tá Aí Aí O cachorrinho ali Do papai ali Show de bola Bonito Tá bonito Show Já arrancamos Cucurucu aí, ó Vamos pegar aí, ó Vamos abrir aqui, ó É uma fêmea Show de bola Uma fêmea Rapaziada Eu tô achando O cachorro Que não acaba mais Muito top isso, hein? Essa invasão aqui Já valeu a pena Já valeu a pena mesmo Bonito Ó, cartão vermelho Racha cuca Tá bonito aqui, hein? Vamos pegar ele aí, ó Vamos pegar ela, né? Na verdade E vamos meter o pé aqui, hein? Vamos meter o pé aqui Conforme a gente passa Até na nossa base ali, né? E deixa essas paradas Na nossa base Depois a gente vai na floresta Pra tentar matar aqueles gordões lá, tá? Vamos lá Vamos Agora ver o vendedor, ó O vendedor Agora o vendedor Tem 10 minutos aqui Pro vendedor, rapaziada Tem 10 minutos Pro vendedor aqui Vamos botar um correio aqui 8 aqui Tá? 10 minutos O vendedor A gente não pode deixar Passar o vendedor Que eu já tô juntando As caixinhas já Pra gente abrir junto, tá? Não sei quantas eu tenho Mas tô juntando Tô juntando as caixas aqui Que vai ser louco Vai ser insano Vamos ver O que esse vendedor Tem pra gente aí, tá? Vamos ver Beleza De repente eu nem vou na floresta Na verdade, ó Isso aqui a gente consegue, tá? Isso aqui a gente consegue Beleza? Vamos pegar Aqui, ó Ó Vamos pegar logo daqui Vamos pegar logo daqui Show de bola Beleza Vamos dividir aqui, ó Show Joga pra cá, ó Ó que bonito Hehehe Moleque Aí sim Aí sim Vamos lá Vamos pegar Essa parada do vendedor Aqui 10 minutos A gente não pode Deixa passar o vendedor 10 minutos Opa Vamos comer aqui Uma paradinha aqui, ó Show 44 43 Nem se lembra 43 Se não me engano Que tava ali Mas vamos lá Vamos com tudo Do que Quando a gente Quando a gente se infiltrar ali Cara Aí é pedir pra Parar de jogar Entendeu? Como é que a gente vai farmar aqui Se toda hora Meu big one Perseguir a gente aqui Aí complica, tá? Aí complica Vai vir se focando A gente aqui Beleza Show de bola Vamos que vamos Aqui, ó Eu tenho que pegar Bauchita, né Pessoal Tenho que pegar Bauchita aqui, ó Vamos beber uma água Aqui, rapidão Aqui Antes que venha Um Um bicho Desse aí O que que tá vindo aqui? Ah, ele eu quero Ele eu quero Quero sapecar ele aí De boa aí Porque é ele Que a gente tá A caça A gente tem que matar 15 dele aí Show Não pulou nenhuma vez Arrancamos o curuco dele aí Pegamos o pano aqui Tá bonito Tá bonito Belida Não cuspiu Show Já era Capotou Capotou Neném Hi, hi, hi Belida Beleza Beleza, vamos lá Depois a gente farma Tudo aqui, tá Depois a gente farma Tudo aqui Eu quero pegar só As rebarbas aqui Aquela estratégiazinha aí Pelas rebeiradas, tá E vamos lá Vamos lá Que O curu vai comer agora Já matamos um gordão Daquele, né Depois a gente vai ver Que a gente Beleza Olha quanta fruta Olha quanta fruta Pra gente aqui Fazendo a sua álcool Vê o gordão aqui, ó Aquele gordão Vem de novo Tá bom Quero ele mesmo Só que eu queria Que fosse diferente, né Queria que fosse diferente Eu pegar ele por trás Pra arrancar um dano dele Absurdo, né Subimos de nível Show Pega a fruta aqui, ó Beleza Fruta Isso aí Aí sim Aí sim A cobra vai fumar, ó Veio outro gordão aqui, ó Beleza Show Pulando verdinho Beleza Pulando verdinho Show Veio o lobo mau aqui, ó Show Beleza Show Pulou Deu mole aqui, ó Tentei matar o coisa ali Era pra mim sair Rapaz Aí o bicho tá pegando aqui, hein Eles tão sufocando tuba Nem vai levantar Vai ficar sem cabeça Nem vai levantar E ficou logo sem cabeça aqui Que tubarão aqui é do mal Outra fruta aqui, ó Show Beleza Já matamos o verdinho pra caramba, pessoal Aí tem mais aqui, ó Tem mais verdinho, cara Que isso, moleque Vamos pegar logo isso aqui Vamos invadir Vamos invadir que Vamos encher ali Arranca o curuco dele aí, ó Beleza Show Vamos pegar logo aquele outro ali, ó Depois vem aqui e pega o item dele Eu quero ainda pegar as caixas, né Beleza Show Caraca, vem geral, ó Vem geral Vem geral Vem geral Beleza Show Boa, boa, boa Ah, moleque Eu pensei Pô, dei tanta porrada nele O ruim é esse Que você não foca Num só, tá, pessoal O ruim é esse Quando você dá em um Aí dá no outro Aí, pô Você se lasca Aí você se lasca Mas tá maneiro Tomo bem aqui na fita aqui, hein Tomo bem na fita Não tomo sujo ainda Já era Arrancamos o curuco dele aí Pega a frutinha aí Tuba Tem outra frutinha ali, ó Pô, caraca Toda hora os grandões Tão vendo a gente, né Eu não sei se esse daqui é o quarto É o terceiro Agora não lembro Quebrou Quebrou nosso facão aqui, ó Vamos disso aqui, ó Rapaz, eles estão pulando Igual louco Boa Spalma aí no chão Aí Não pegamos nada, tá Não pegamos nada Vamos pegar frutinho aqui Vamos se abaixar ali Que a gente já Pega logo aquele caixote ali Pra ficar bonito Dá uma olhada nele Caraca Que explosão no cucurucu Que explosão no cucurucu, pessoal Beleza, beleza Vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente, tá Veio um negócio ali de tanque ali Tem ali, ó Tem outro caixote ali Tem um grandão lá Tem um corpo caído ali Que não foi eu Ou foi eu Beleza, show Que isso, hein Capotou Toma Ha, 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 ha Moleque Tubarão é mal Mal mesmo Cruel Vou pegar aquele gordão ali, ó Aquela paradinha ali Eu não abri ainda não Beleza, show Toma Capota aí, parceiro Capota aí Que aqui é Tubarão Boladão Boladão Vamos comer essa parada aqui Tá, 100% ali Ficar 100% Show Mais cola pra gente, tá Joga pra cá Pega esse Relógio aí Esse relógio é Um Rolex, né Boladão Beleza Vamos abrir outro caixote aí, tá Vou abrir esse caixote aqui Vou encerrar o vídeo Com o resto eu vou fazendo no Namaciota aí, tá, pessoal Namaciota A gente vai fazendo aqui As paradas aqui Beleza Aqui que a gente joga fora Não tem nada pra jogar fora Vou pegar essas paradas aqui Tem nada pra gente jogar fora Aqui, ó Ou será Vou comer essa parada aqui Isso mesmo Jogo pra cá Jogo pra cá Vou jogar esse Negócio aqui Que eu tenho bastante lá, tá Beleza, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Toma junto Abração Fui Tchau 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 Tchau